Alô meu amigo Erval Valente, aderido lá na Bahia, essa é de vocês, tchê 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 paixão Comprei a blusa arrumada do jeito que ele me pediu Quando me viu na festa, o danado esperto, arrumou outra e saiu Quando me viu na festa, o danado esperto, arrumou outra e saiu Sentida, traída e ferida, algaçó, viso perdido, desce um litro de cachaça Tomando e pensando, um homem que amo Com outra no hotel, em lua de mel Arma cor feito fé Arma cor feito fé Amassando a blusa, tirando e rodando Jogando pro mato, toite mais caçom E ele lá no bem bom, debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão 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 Quem te amassou, também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão 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 Alga som fiz um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando, um homem que amo Com outra no motel, em lua de mel Arma cor feito fé Arma cor feito fé Amassando a blusa, tirando e voltando Jogando pro mato, toite mais caçom E ele lá no bem bom, debaixo do edredom E eu aqui largada Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou, também machucou Machucou meu coração Luz amassada, jogada no chão Quem te amassou, também machucou Machucou meu coração Machucou meu coração Luana Magalhães Chegando pra judiar Tchê 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 paixão Luana Magalhães Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas Tentativas em vão Fugi da paixão Foi uma loucura Foi uma loucura, mas um erro meu A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater A separação apertou meu coração Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão Minha paixão mora aqui Meu amor voltei Apanhei mas aprendi Meu amor voltei Voltei porque te amo Te amo Meu amor voltei Sou asteroide de amor Em pedaços Amor abre os braços Que eu já me joguei Sou asteroide Fiz uma besteira pra tentar te esquecer Fui morar na lua pra não mais te ver Tentativas em vão Fugi da paixão Foi uma loucura, mas um erro meu A separação A separação apertou meu coração Aí a solidão Veio a saudade bater A separação apertou meu coração Aí a solidão Aí a solidão veio a saudade bater Minha paixão Eu mora aqui Meu amor voltei Meu amor voltei Sou asteroide Sou asteroide de amor em pedaços Amor abre os braços Que eu já me joguei Sou asteroide de amor em pedaços Amor abre os braços Que eu já me joguei Tchê Tchê-tchê Tchê-tchê-tchê portológico E essa é pra tocar no bodeco Luana Macariães No luxo da vaquejada Quer saber onde estou? Eu tô num bar Sabe o que eu tô fazendo? Tô bebendo e vou beber até o dia clarear Quer saber onde estou? Eu tô num bar Sabe o que tá doendo? É saudade de você, tô te ligando pra amizade Ficou lembrança sua, o cheiro da sua pele que ainda está no ar Eu vou beber pra não chorar E esse copo aqui Eu vou tomar peçada em noites que eu passei com você E esse outro aqui É pra lembrar dos beijos que te dei até o amanhecer E esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você E esse outro aqui eu pego pra ver se eu consigo te esquecer Luana Macariães Eu vou tomar peçada em noites que eu passei com você E esse outro aqui E esse outro aqui é pra lembrar dos beijos que te dei até o amanhecer E esse copo aqui É pra lembrar dos sonhos que eu sonhei com você E esse outro aqui eu pego pra ver se eu consigo te esquecer E esse outro aqui E esse outro aqui eu pego pra ver se eu consigo te esquecer E esse outro aqui eu pego pra ver se eu consigo te esquecer Alô meu amigo J.R. da TV Mearim Essa é pra você meu irmão Tchê São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está magoado mas eu tento Dar vida a minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo de perder você que amo Me faz tão fria e diferente As situações Por confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você a cara Que conheço do destino Foi Deus quem trouxe E depois do meu caminho Pra me mostrar Pra me mostrar que não sou nada Sem você Foi Deus quem trouxe Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Luana Magalhães Luana Magalhães No luxo da vaquejada Luana Magalhães Luana Magalhães Não sou tão forte assim Luana Magalhães 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 Luana Magalhã Teu homem, que é você?